O empresário passou por momentos de terror, ele estava no centro da cidade, no carro dele, quando os bandidos chegaram armados e fizeram um sequestro. O tal do sequestro relâmpago é um negócio que há muito tempo a gente não via falar em Londrina. Será que voltou a acontecer? Foi um caso isolado, hein? A polícia militar agiu de forma muito rápida e conseguiu prender os caras envolvidos. Vão ver na reportagem, hein, Chatella aí? A movimentação de policiais foi intensa. Dentro da viatura da polícia militar, dois homens, que minutos antes abordaram e sequestraram um empresário no próprio veículo, este Tiguan, perto do camelódromo de Londrina. Policiais militares tomaram conhecimento, conforme é repassado para a central de operações, para o Copom, de que houve um roubo, também em seguida de sequestro. Então teria uma vítima, o refém desse veículo de Tiguan. Então ele foi abordado por dois indivíduos que apresentaram uma arma de fogo, deram a voz de abordagem a esse condutor desse veículo, efetuaram o roubo e saíram. A abordagem para esses indivíduos foi efetuada a esse condutor desse veículo na rua Sergipe, se evadindo do local, pegaram então a rua Leste-Oeste. Depois do sequestro, a polícia militar conseguiu localizar o carro com a vítima e os dois criminosos aqui, na esquina da Leste-Oeste, com a Duque de Caxias. Ambos foram presos e levados para a delegacia. A vítima relatou aos policiais que diariamente tem a mesma rotina, o que pode ter facilitado a ação dos criminosos. Foi repassado que ele tem essa rotina, de realizar isso diariamente, desse horário estar saindo. E ele se sentiu ali que poderiam ter estudado qual seria o horário de saída, a entrada dele, onde ele deixa o veículo dele estacionado. Tendo em vista que entre esse caminho dele acessar o veículo dele, ele foi abordado por esses dois indivíduos, ele estava com as mercadorias de sua loja e também o veículo dele. Eles não repassaram qual era o destino, o que iriam fazer com essa vítima diante desse sequestro. Mas, felizmente, os policiais militares conseguiram realizar a abordagem, tirar esse perigo e essa iminente ameaça que esse indivíduo poderia vir a sofrer ainda. Tendo em vista que ele estava sendo encaminhado diante dessa ameaça da arma de fogo com esses dois indivíduos. E esses dois indivíduos serão encaminhados agora, tirados da circulação e encaminhados, então, para a autoridade policial diante desse crime flagrante. Ambos vestiam uniformes de uma construtora, para não evidenciar de que se tratava de um assalto. Esses indivíduos estavam com o uniforme de uma construtora, acho que no intuito de tirar a percepção da pessoa que seria abordada da vítima de que poderia estar ocorrendo um crime flagrante, nesse intuito, então, estavam, de fato, com o uniforme de uma construtora, abordaram esses indivíduos no intuito até de inibir, enganar essa pessoa e acabaram utilizando, então, dessa arma de fogo que foi apreendida e encaminhados todos para a central. Ainda serão identificados. No local ainda tentaram pegar algumas informações. Os policiais militares ainda tentando trocar algumas informações com esses dois indivíduos para verificar se ainda com eles não havia outros indivíduos envolvidos nessa ação ou outros veículos de apoio que pudessem estar auxiliando esses indivíduos no cometimento desse crime. Mais informações são muito breves. Agora haverá o encaminhamento desses indivíduos para o atorado policial para, quem sabe, levantar mais informações. Olha, parabéns para a polícia, hein? Agiu de forma muito rápida. Questão de metros, pegaram os caras. Montaram um cerco lá e foram muito rápidos. Quem que vai desconfiar? Centrão da cidade, um horário tranquilo, os caras vestidos de trabalhadores para poder dar o bote no empresário. Graças a Deus, nada de mais grave aconteceu.